Nesse vídeo você vai aprender a como fazer uma Beyblade caseira 100% encaixada sem usar nenhuma gota de cola Fala aí galera, beleza? Blade da Escalar 17, oficina de base para mais um vídeo sano aqui no nosso canal De tutorial muito sanamente sano de como fazer uma Beyblade caseira 100% encaixada sem gastar nenhuma gota de cola Bora começar esse tutorial, primeiramente para os materiais vamos precisar do principal que é esse rolamento de carro da roda traseira É da oficina que eu sempre busco peça lá do seu Jordani, olha só Então salve para o seu Jordani ter arrumado, proporcionado essa peça ensinamente sana E dá aqui uma bacia do garfo que eu consegui lá na oficina do Gabriel galera, só um salvezada para ele Vamos precisar também de uma tampinha de creme de cabelo, olha só galera É muito comum de você achar aí na sua casa, essas peças são de oficina de carro e de oficina de bicicleta Vamos precisar também de um gargalo de tampinha de creme, olha só, de pote de creme, desculpa até errado Vamos precisar também de uma fita para fazer o encaixe galera, olha só Precisar de uma fita, de uma tesoura galerinha, de uma tesoura e de um martelãozão porque vai ser por encaixe Então bora começar, como eu falei galerinha, deixa eu jogar essas coisas aqui para o lado A gente vai começar primeiramente por um encaixe Vamos pegar a bacia de bicicleta e encaixar aqui, olha só galera Encaixar aqui, ver se ela está encaixando no papapá Agora a gente vai pegar o nosso martelão, olha só Martelão do office, né, beijo ele de caráter, vai ser melhor E vai dentro galera, até ele encaixar juntinho e retinho, olha só Vê se ele está retinho, etc Olha só galera, como é que vai ficar Deixa eu ver se ele está em 100% encaixado Porque as vezes ele pode ficar desequilibrado E a gente não quer um desequilíbrio, olha só Deixa eu ver se ele está encaixado Vou bater mais um pouquinho aqui para garantir E pronto galera, olha só Olha só como está ficando Já temos a base da nossa Beyblade Agora a gente vai para o passo a passo da tampinha Olha só galerinha Eu dou uma dica para essa tampa, porque ela é boa Só que ela não é muito boa por um aspecto galerinha Que sem aquela outra parte dela, que vocês sabem Aquela outra parte, vou ver se eu deixar aqui uma foto aqui De como ela é todinha galera Ó, sem aquela parte ela é muito vulnerável e pode quebrar O que eu dou uma dica para vocês Colocar a durepox ou alguma massa aqui dentro Que seca ligeiro Tipo, para não colocar muito assim Só colocar um pouco meio para quando a gente for Para quando vocês forem lançar Usar linha ou meu lançador Que depois vou deixar um card aqui para vocês Beleza galera, o card do lançador Vocês ela não quebrar Então bora lá Galera, primeiramente a gente vai pegar essa parte Que é da garrafinha de crema só E fazer um enrosqueamento aqui galera Tem de outras formas de vocês fazerem essa Beyblade Tem várias formas na real Agora a gente vai pegar a fita adesiva Olha só Deixa eu ver onde é que está a fita adesiva Pegar ela aqui Que ela estava desencaixada E pegar um pedaço galerinha Mas qual pedaço você acha que é bom Scarlet? Mais ou menos uns 20 centímetros Mais ou menos esse tamanho Eu acho que é uns 20 centímetros galera É só para mesmo deixar o encaixe Bom, agora a gente vai pegar a tesoura Pegar a tesoura Deixa eu ver se eu estou vendo Minha mão é meio coisa mais de boa Pronto galerinha Deixar a tesoura para lá Galerinha Você pode usar outro tipo de tesoura Se tiver Para tomar cuidado Para não se cortar Então bora lá galerinha A gente vai pegar a fita E colar aqui desse jeito Colocar nesse coisa Mas bem encaixadinho Vai demorar um pouquinho Então eu vou dar uma acelerada aí no vídeo Para não demorar muito né Blá 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 Passa a passo Recebo um guió Vou encaixando aqui Faz encaixamento Faz blá 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 Deixa eu ver se está tudo ok E pronto galerinha Agora está pronto o nosso bico de creme Para a nossa Beyblade Estranamente sana Que a gente vai fazer agora É pegar essa parte que está aqui galera Porque tem essa parte E tem essa parte A gente vai pegar essa parte Mas se a gente quiser A gente pode colocar nessa coisa Mas como é um tutorial de estranamente sana Eu vou encaixar desse jeito galera Encaixar aqui ó só E pronto galerinha Receba Finalmente nossa Beyblade Está pronta né Ela ficou um pouquinho rebaixada Mas se eu deixasse mais coisada Ela não seria muito bom galerinha É acontecer algumas coisas aí E vocês viram que eu dei um corte ali atrás Mas tudo bom Olha só galera Como ela ficou É se a gente quiser A gente pode tirar essa rebarba De fita adesiva E colocar Pronto galerinha Nossa Beyblade Nossa nova Beyblade caseira Já está pronta 100% encaixada Então bora lá fazer O teste de giro a seguir E uma batalhinha contra 3 Beyblades Até contra outra Beyblade Que eu fiz tutorial Como vocês sabem Eu deixei um card ali atrás Do tutorial do lançador Então vou deixar outro card aqui Ou vai aparecer depois Esse tutorial Do Gold Blaze Que é outra Beyblade também Encaixada Eu só usei cola também Mas essa daqui É 100% encaixada Sem cola Como eu falei galera Depois vou colocar Dura Epox aqui Para estar deixando melhor Nossa tampinha de detergente Então bora lá galerinha Eu volto em instantes Para a gente fazer Esse teste de giro Dessa Beyblade Ah e comenta O nome para ela galera Eu quero que ela seja Uma Beyblade inspirada Na série Ben 10 Que é uma das séries Que eu mais gosto Além de animes Do Ben 10 galera Qual que vocês acham Qual o alien Que se denomina Por essa Beyblade Se não menciona Tipo ataque Eu ainda vou dar Algumas verorias Porque no próximo vídeo Vai ser todos contra ele Galerinha Ou no próximo vídeo Vai ser contra O Blade of Scythe Ou acho que eu vou Batalhar contra Uma Beyblade do Blade of Scythe Como eu fiz No tutorial passado Aí galerinha Mais tarde Vai aparecer outro card Do tutorial de semana passada Beleza galera Então bora lá fazer Esse teste de giro Eu volto em instantes Bom galerinha Estou de volta Olha só Agora a gente vai fazer O teste de giro Da nossa Beyblade Olha só Caramba galerinha Essa Beyblade Eu acho que vai ser suprema Por que isso Porque ela está Seriamente sana A gente enrola A linha desse jeito Galerinha Olha só Enrola desse jeito Muitos perguntam Qual tipo de linha eu uso Eu uso poliester branco Ou para o mais chegado Galerinha Que conhece essa linha Linha zero Galerinha Eu compro ela Desde 2020 Agora deixa eu pegar Aqui meu lançador Olha só Lançador Para a gente fazer Esse teste de giro Aí galerinha Se você gosta Desse estilo Se você gosta Dos meus vídeos De tutorial Estranhamento sano Se inscreva aí Deixa muito like E ativa o sininho Da notificação Para você sempre ser Notificado aí Dos melhores tutoriais Que é exibido Aqui no nosso canal Oficina de Base Bora lá galerinha 3, 2, 1 Let it rip Olha só E ela ficou No tipo ataque Galerinha Olha só Caramba galerinha Olha só Nossa Big Blade Insanamente Insana Aí galerinha Eu vou mostrar agora Eu vou pegar Trazer para cá Para a gente Trazer para o Big Blade E vai feitar ela galera A volta do Draymax Não sei se vai ser ele Mas está aqui Draymax Com pinhão de moto E tampinha de cola Draymax galerinha Tornado Eclipse Olha só Tornado Eclipse Nossa Tornado Eclipse Olha só Insanamente sano Tornado Eclipse E o último E o último Gold Blade Como eu falei Que também é do mesmo Tipo de rolamento Galerinha Olha só Tipo de rolamento Insanamente Então bora lá Fazer esse teste Só valendo 1 ponto Cada batalha Primeiro que ele vai enfrentar É o que eu mostrei primeiro Que é o Draymax Então bora lá galera Bom galerinha Bora começar A primeira batalha É 3 Olha só Eita Será que ela vai Para fora da arena Caramba galerinha Olha só Lá vai o Draymax Caramba Duas Beyblades de ataque Tipo ataque Se enfrentando na arena Caramba Galerinha A qualidade da câmera Voltou a ser Como era antes Né galera Quem não sabe A tinta estava dando Atrapalhada Na qualidade da câmera Olha só Lá vai nossa Beyblade Sinamente sano E já era Ela ganhou É galerinha Muito agressiva Como eu falei Ela tipo Veio para cá Porque eu não botei Muita fita Mas não tem problema não Olha só Ela está boa Então bora lá Para a segunda batalha Agora contra um tipo Resistência Tipo equilíbrio Já que a ponta dele É uma ponta De tipo equilíbrio Tornada Eclipse Que eu já ensinei Tutorial no canal Não sei se dá Para não colocar mais cards Mas galerinha Está aí na nossa playlist A oficina de Beyblade Que é a playlist De como fazer uma Beyblade Ela é um pouco rebaixada Aqui embaixo Mas nada que vai atrapalhar ela Então bora lá Para a próxima batalha Contra ele galera Segunda batalha Bora lá galerinha Agora contra o Tornada Eclipse Olha só Está bom O Tornada Eclipse Concentrado no centro Galerinha É galerinha Contra um tipo Resistência Eu não sei Como é que ele vai te sair Vamos embora ver Galerinha Tipo equilíbrio Lá vai ele Galerinha Arrudeando Nossa Beyblade Insanamente sana É galerinha Caso eu Eu não sei se eu faço Uma contra revanche Mas caso ele perca Para o Tornada Eclipse Tomara que ele não perca Ele vai ter uma revanche No próximo vídeo Mas caramba galerinha É galerinha O Tornada Eclipse Está perdendo resistência Galerinha Caramba Ele está rudindo De todo jeito Eita Beyblade Insanamente sana Foi essa galera Que eu criei no tutorial de hoje Caramba E já era Ela venceu galerinha Não precisou nem lutar Agora galerinha Contra o Gol de Blaze Galera Olha só Agora contra outra Beyblade De rolamento Galerinha Caramba galerinha Eita Agora contra o Gol de Blaze Também Tipo equilíbrio Eu já ensinei Tutora no canal O card vai estar na descrição E galerinha Vai ser ensinamento Então bora lá Para a última partida Agora contra ele Galerinha Decide o nome galera Se você quiser o nome De algum alien Que você vê Tipo XLR8 Já que ele é veloz Galera Comenta Embaixo aí Beleza Então bora lá Para a próxima batalha Terceira E última partida Galerinha Bora lá Agora o Gol de Blaze Olha só galerinha O Gol de Blaze Também é um tipo Equilíbrio Está no modo de ataque Ao mesmo tempo Está no modo de resistência Olha só Caramba galerinha Parece que são Dois foguetes Se batalhando Um na versão amarela Outro na versão Vermelha galerinha O Gol de Blaze É uma Beyblade Inspirada no sopro De One Piece Galerinha Muito Insanamente Insana Bora ver galerinha Quem vai vencer Essa batalhinha Caramba Nossa Beyblade Está insanamente Insana Galerinha No próprio vídeo Não sei como é Que ela vai sair Porque ela está Muito boa Galerinha É galera Parece que o Gol de Blaze Vai ter uma revanche No próximo vídeo Caramba galerinha A batalha está Aturando bastante Eu acho que vai passar Em um minuto Agora o Gol de Blaze Concentrando no centro Com modo de tipo Defesa E ao mesmo tempo Resistência Só galerinha Não sei quem vai marcar Mas eu estou vendo ali Que nossa nova Beyblade Está perdendo resistência Eita galerinha Uma batalha muito disputada Rolamento contra rolamento Quem será que vai marcar Deixa eu tirar essa moca daqui Para ela não atrapalhar E quem será que vai marcar Caramba galerinha Eita Não 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 Eita Pega Está batendo de frente Contra o Gol de Blaze Galerinha Então é isso galerinha Olha só Nossa nova Beyblade Vemos aí Ela perdeu Mas não tem problema Porque ela vai ter uma revanche De dois pontos No próximo vídeo Que vai ser todos Contra essa nova Beyblade Galerinha Pelas características Pelo jeito que ela girou Galerinha Vocês decidem o nome para ela Então se você Que eu tenho certeza Se você gostou desse tutorial Insanamente insano De Beyblade 100% encartada Sem gastar Nenhuma gota de cola Galerinha Deixa muito like Se inscreva aí no nosso canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos Para eles também Aprenderem a fazer essa Beyblade E você tirar aquele X1 Insanamente insano De batalha de Beyblade Tanto na sua casa Como na casa do seu amigo Ou na sua escola Galerinha Insanamente insano Então é isso galerinha Até o próximo vídeo Também deixei o tutorial Do Gol de Blaze Está na descrição Galerinha No card final Eu vou deixar o último vídeo Que eu postei ontem Galerinha É um tonto Que eu postei Que é uma batalha Do Titã Bestial Contra o Requiem Clone Das Sombras Batalha de rivais Muito sanamente insano Galerinha Eu caprichei naquele vídeo Demorei bastante Então vou deixar ele aqui Para vocês assistirem Beleza galerinha E vou deixar os cards Também na descrição Para vocês depois Também assistir Aí está a playlist Nosso canal Vários tutoriais E vários shots Receba o melhor do mundo Blade da escala 17 Aqui no nosso canal Oficina de Beis O maior canal de Blade caseiro Nordeste 3, 2, 1 Let it real O O O O O O O O O E aí